Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre mouse fit de vidro, tá? Tô com uns fits de vidro aqui da marca Vanser, tá? Que eu comprei pro Gepro Super Lite, já tá até aqui instalado. Vou fazer também um comparativo com o fit aqui Super Glide, né? Que é um fit que no Brasil acaba custando na faixa de 200 reais. E esse da Vanser aqui, eu paguei na faixa de 80 reais. Ou seja, é muito mais em conta e eu vou comparar aqui pra vocês. Mas já adianto que não tem muita diferença não, é praticamente a mesma coisa. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Só que antes, pessoal, eu queria muito a ajuda de vocês com uma coisa, tá? Eu tô bastante afim de mudar aqui o tipo de formato de vídeo. Deixar uma parada um pouco mais natural. Começar a falar pra câmera e tudo mais, montar um cenário. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se vocês acham que isso seria bacana, se isso agregaria valor aqui pro canal. Se vocês acham que isso seria um diferencial. Então eu queria saber muito mesmo a opinião de vocês. Se for possível, deixa um comentário aí pra eu saber a opinião de vocês. Quanto a isso, tá? Eu acho que talvez seja uma forma de eu fazer um conteúdo mais rápido. Falando pra câmera, depois eu mando pra um editor. Tô pensando em contratar um editor. Então eu gostaria muito mesmo de saber a opinião de vocês quanto a isso. E do mais, vamos pro vídeo. Bom, então voltando a falar aqui do Fit. É o seguinte, tá? Ele vem nessa caixinha, tá? Uma caixinha bem simplesinha. Mas é um produto que vem de forma, digamos que apresentável, tá? Não é um produto qualquer. Eu tinha expectativa de que ele viria simplesmente num plastiquinho. Como os Tiger Ice e tal. Ou no envelopinho. Ele vem numa caixinha rígida e tal. Bem protegido pra não quebrar. Então já gostei aqui da apresentação do produto. Ele é bem bonito, né? Tem aquela característica da skin de CSGO ou da Print Stream, né? Ou a cadeia de caracteres como algumas pessoas acabam conhecendo também. E é o seguinte, tá? Ele tem aquele aspecto brilhante. Igualmente ao Super Glide. E o desempenho dele também é igualzinho ao Super Glide. Tem o mesmo tipo de deslize. O mesmo tipo de característica e tudo mais. Então eu acho que não justifica a gente pagar R$200, sendo que a gente consegue o mesmo produto por R$80 no AliExpress. Então é basicamente o mesmo produto, as mesmas características. E eu não vejo nenhum sendo melhor do que o outro. Mas tem alguns detalhes também importantes no mouse fit de vidro. Que vale ressaltar aqui, tá? Eles não são indicados a serem utilizados com mouse pads ásperos, tá? Eles são indicados a serem utilizados com mouse pads que sejam bem suave. Por quê? Esse mouse pad que é mais áspero vai criar micro riscos. E vai fazer com que o glide do fit seja afetado. E ele comece a ficar um pouco mais lento, tá? Vai criar micro riscos ali que vai afetar o glide. Então o mais indicado é utilizar esse tipo de fit em mouse pad que seja de tecido bem macio. Por exemplo, usar o GSR, um Kinsui 2 Pro, um Artisan Zero, um Vaxi PA. Entre muitos outros mouse pads que tem o tecido bem suave, né? Bem macio. Então é esse tipo de mouse pad mais adequado pra utilizar. E de característica é o seguinte, tá? Utilizando ele, ele fica com um glide assim muito macio. Parece que ele tá deslizando assim muito suavemente sobre o mouse pad. Consequentemente, ele fica assim com início de movimento muito fácil, tá? É muito fácil fazer um pequeno movimento nele. Um simples assopro no mouse, ele já começa a deslizar. Coisa que em fit PTFE não acontece, ele acaba tendo mais resistência. A gente acaba tendo mais o feedback do fit raspando sobre o mouse pad do que um fit de vidro, tá? O fit de vidro, ele fica muito suave e vai deslizando bastante. Bom, e eu acabei pulando a parte da instalação, mas é muito simples, tá? Basta você remover o seu fit 100% PTFE do mouse, tá? E é interessante você limpar ele com álcool, seja 70. O melhor de tudo é você utilizar um álcool 90, tá? Mas se não tiver 90, pode usar o 70 mesmo. Acho que até mesmo o 40 ou 50, não sei. Vai servir, tá? Mas passa bem pouquinho, esfrega bem ali pra não ficar nenhum tipo de resíduo. Nenhum pelinho, nem nada, né? Porque às vezes o fit 100% PTFE deixa um pouquinho de cola. Então é importante deixar bem limpinho. E depois é só encaixar em cima e instalar. É bem tranquilo. Manusear com cuidado, dependendo do modelo que você pegar. Por exemplo, o Superglide é grande, ao mesmo tempo fino, né? Então manusear com cuidado pra você não quebrar. Depois é só encaixar em cima, segurar ali por uns 30 segundos, botando pressão pra ele colar bem. E pronto, tá? Tá bem instaladinho ali, sem nenhum problema. Bom, e a minha experiência de uso com ele, experiência de jogo, é o seguinte, tá? Como eu falei pra vocês, é um fit que pra iniciar o movimento vai ser muito fácil. Então, pra jogos que exigem que você faça o início do movimento muito rapidamente e que não tenha resistência, geralmente jogos de tracking ou que você tenha que fazer um micro ajuste, é um tipo de fit assim que atende muito bem, tá? Por exemplo, o Call of Duty, eu acho que ele funciona muito bem, tá? Eu tive uma experiência muito bacana jogando o COD com ele. O Warzone também, ele vai atender bem. Por que que eu acho isso? É um jogo que ele exige mais tracking, tá? Você tem que ficar seguindo o seu inimigo, ele vai sair correndo em Gon-Low que você segue atirando nele. Você não precisa ter aquela parada do movimento, embora em algumas circunstâncias precisa sim. Mas eu acho que a maioria do tempo é você fazendo tracking do seu inimigo. Então, pra esse tipo de jogo, eu acho que atende assim muito bem, tá? Bom, agora pra Valorante, eu acho que pra mim assim foi uma relação de amor e ódio, tá? Porque Valorante, ele é um misto de CS com jogo de micro ajuste, sabe? O CS, por exemplo, se você encontra um inimigo, você simplesmente dá uma rajada. Você vê os pro players utilizando assim, não é muito tap, não é muita rajadinha. É ver o inimigo e você simplesmente senta um spray nele. E o Valorante, não, tá? Embora ele lembre o CS, eu acho que ele tem uma característica de ficar fazendo micro ajuste. Então, você vai dando uns strefzinhos pro lado, pro outro, trocando tiro e fazendo micro ajuste. Ajustando a sua mira pra cabeça do inimigo, sempre o target. Porque se você for dar um spray, você com certeza vai morrer. Porque você vai começar a matar um inimigo, vai vir outro e vai te tradear. Então, o Valorante é um jogo mais de tap, rajadinha. E conforme isso, você vai ajustando a mira pra cabeça do inimigo. E assim, o fit de vidro, ele tem uma característica muito boa pra isso. Porque pra você fazer aquele pequeno movimento, vai ser muito fácil. Então, se você tá um pouquinho pro lado, você consegue ajustar muito facilmente e fazer a correção da mira. Fazer esse micro ajuste e dar o HS no seu inimigo. Porém, o Valorante, ao mesmo tempo, tem aquela característica de você segurar um ângulo, de você segurar um pixel. De você ter um pouco mais de controle no mouse, tá? Então, não é 100% voltado a fazer, iniciar o movimento sem muita fricção. Ao mesmo tempo, você precisa disso, tá? Então, acaba prejudicando um pouquinho a mira também. Até porque, em alguns momentos, a mira tá certa. Você clica e acaba movimentando um pouquinho e saindo pro lado. Então, acaba sendo ruim também. Então, assim, eu acho que pra quem não tem tanta dificuldade em manter o controle da mira, manter o cursor sempre consistente, independente de velocidade, eu acho que vai se adaptar muito bem e vai ser muito bom utilizar em Valorante. Pra você, que igual no meu caso, eu tenho uma certa dificuldade em manter um pouco mais de controle no cursor, e até por isso que eu acabo utilizando uma sensibilidade mais baixa e mousepads mais lentos pra ter um controle mais de mira, ele acaba me atrapalhando em alguns momentos. Assim, a mira tá certinha, eu clico, faço um pequeno movimento sem querer e eu acabo dando aquela famosa pinada, né? Coisa que acaba, né, entregando round às vezes. E, ao mesmo tempo, ele é bom. Porque eu sinto que, às vezes, eu vou errar o tiro e eu acabo fazendo uma correção na mira ali muito rápido e acabo dando HS. Então, assim, é aquela relação de amor e ódio. Pelo menos pra mim, tem sido dessa forma no Valorante. Eu acho que, pra quem não tem essa dificuldade, vai atender muito bem. Eu acho que vai ser, assim, vai entregar um ótimo desempenho. Agora, se você tem essa dificuldade em manter o controle do mouse, eu acho que não vai ser a melhor indicação utilizar o mousefit de vidro. Agora, pra CSGO, eu definitivamente não recomendo, tá? Eu sei que vai ter gente que vai gostar, tem gente que deve utilizar, mas, sinceramente, pra CS não vale a pena. Eu acho que CS você precisa muito mais de controle de mira do que iniciar o movimento com muita facilidade. Então, o Fit PTFE ainda é uma boa opção, né? Utilizando pra jogar CSGO, eu acho que não vale muito a pena o mousefit de vidro pra CSGO. Bom, e comparando os dois aqui, dando a minha opinião entre os dois, é o seguinte, tá? Pra mim, é o mesmo Fit, o mesmo desempenho. A única coisa que muda é o preço, que, comparando em dólar, a diferença é bem pouca, tá? Mas a questão é que, no Brasil, acaba chegando muito mais caro, porque acaba pagando imposto e tudo mais. Então, ele acaba sendo muito mais caro do que comprar o Fit da Vanser aqui. Então, assim, sendo bem sincero, se você quer testar o mousefit de vidro, quer saber como que é o desempenho, se você acha que isso vai te agradar, eu, sinceramente, pegaria aqui esse da Vanser, que vai custar R$83,00, mais ou menos, R$80,00, depende da cotação do dólar, né? Acaba tendo uma pequena variação. Então, eu acho que vale muito mais a pena pegar esse da Vanser aqui, do que pagar R$200,00 nesse aqui do Superglide no Brasil. Se você for importar por redirecionamento, você for trazer mais produtos, aí talvez valha a pena pegar um Superglide. Mas, se você for comprar só o Fit, sinceramente, eu iria aqui com esse modelo, porque, assim, muito mais em conta a chance de você não gostar e não ter feito um mau investimento, você não vai se arrepender tanto assim, né? Só R$80,00, não é só também, né? É bem caro para um Fit ainda, mas é quase o preço de um Tiger Ice, tá? O Tiger Ice vai sair o quê? Na faixa de R$50,00? R$60,00? Então, assim, é uma diferença bem pouca para um Superglide. E para quem quer, assim, algo mais rápido, que vá ter menos fricção inicial, eu acho que vale muito mais a pena pegar aqui esse da Vanser. E do mais, pessoal, eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários, que eu vou respondendo se impossível. Deixa aquele likezão aí para dar aquela fortalecida no canal, se inscreva e até o próximo review.